Olá pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão e no segundo vídeo de hoje eu vim comunicar algo bem legal. O canal chegou a 100 inscritos e com isso eu tive direito a ter uma url personalizada. Então ficou youtube.com.br. E para comemorar quem ganha vocês eu vou fazer um sorteio de uma lanterna Gimex, que é uma lanterna tática que eu uso na minha B19X. Está aqui a Gimex. Se eu não encontrá-la na loja, que eu costumo fazer minhas compras, e onde tem dessa lanterna eu pegarei outra similar. Então, regras muito simples. Vai ser tudo pago por mim, não vai envolver dinheiro, você só precisa comentar nesse vídeo, tá? Eu quero. Tá certo? E semana que vem eu vou fazer uma live, tá? Eu vou sortear ao vivo as pessoas que comentarem eu quero. Agora, claro, tem que estar inscrito no canal, né? É para os inscritos. Uma vez que chegou a esse número, eu consegui essa url pelos inscritos. Você precisa ativar a parte de configurações. Se você tiver colocado oculto, você tem que tirar o oculto, tá? Eu tenho que ver quem é que está inscrito, se a pessoa está inscrito. Se tiver oculto, eu não vou conseguir ver, tá? Eu vou entender que é alguém de fora. Então, basta fazer isso, tá? Que semana que vem eu vou estar sorteando em uma lanterna tática, ok? Eu vou pagar o frete. Vocês só vão receber em casa, só vai ter que me passar o endereço. Ok? Valeu!